Boa tarde pessoal do canal, gravando aqui mais um vídeo pra vocês, viu? Contém de novo. Acompanhe o vídeo aí, deixe os likes, se inscreva no canal, viu? Fábio Ferreira. Olha aí pessoal, como é que tá as cruzes aqui no município de Poeira, Ceará, ó. Bastante água corrente já escorrendo aqui o rio. E eu, eu dei meu celular pessoal, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Muita água aqui já, ó. Olha aí, ó. Como tá aqui, ó. Olha aí pessoal, o lugar aqui, ó. Bastante água corrente aqui já escorrendo, né? Deus mandou aí muita chuva pra nós. E eu tô mostrando pra vocês aqui, gravando mais esse videozinho pra vocês verem, tá bom? Olha aí. Bastante água aqui, pessoal, ó. Olha aí pessoal, como que tá. O Rio das Cruzes, município de Poeira, Ceará, viu? Aqui localizado perto da matriz de São Gonçalo, viu? O Rio das Cruzes. Antigamente nesse rio aqui pessoal, muitas pessoas vinham aqui, né? Muitas mães de família, muitas senhoras vinham aqui nesse rio lavar roupa aqui. Ali pra baixo tem uns poços de água, mas não vai dar pra mostrar pra vocês que é longe, pessoal. Olha lá, uns poços de água ali pra baixo. Mas não vai dar pra mostrar pra vocês que é longe. Olha aí, ó. Muita gente por aqui em nossa região e olha só como ensinou aqui as nossas cruzes. Com muita água, água escorrendo aqui, ó. Muita água escorrendo aqui nas cruzes, viu? Muitas senhoras vinham por aqui, né? Da nossa comunidade matriz. Muitas mães de família, né? E vinham pra cá lavar roupa aqui, né? Antigamente, no tempo que não tinha água encanada, né? Muita gente vinha lavar roupa aqui nesse rio aqui, onde eu tô mostrando pra vocês. Olha aí, ó. Amanheceu com bastante água. O rio, de ontem pra hoje, choveu muito aqui em nossa região, da comunidade matriz, né? E é só bênçãos de Deus mesmo, né, pessoal? Olha aí, tanta água escorrendo desse rio, pessoal. Vou mostrar aqui mais pra frente pra vocês, tá bom, galera? Pra vocês que são meus seguidores aí do canal. Olha aí, esse poçom de água. Já tem água bastante aqui nas cruzes. E olha aí, viu, ó? Deus é maravilhoso, pessoal. Deus é maravilhoso. Deus sabe o que faz, né, pessoal? Olha aí. Muita água aqui nas cruzes. Pessoal, deixa os likes aí no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, tá bom? Agradeço a todos vocês que estão sempre aí comentando abaixo dos meus vídeos, abaixo dos meus conteúdos, tá bom? Meus amigos e amigas. E... E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.